Eita, esqueci de pausar a Rihanna que tá passando aqui no fundo, nossa grande... Pera, é um legião de novo? É, ele já me viu. Eu sei que você acabou de chegar nesse vídeo e quer assistir ele. Desculpa te atrapalhar e rapidinho a informação. Esse vídeo aqui tá saindo nesse canal, mas os vídeos das lives vão sair no outro canal. O link vai tá fixado na descrição e no primeiro comentário. Se inscreve lá pra ficar sabendo dos vídeos que rolam nas lives. Valeu! É, amigo, não vai rolar. Quer dizer, eu até vai, né? Se você conseguir me alcançar. Eu sei que tem uma pallet pra aqui. Pilha da puta, mano! Quanto tempo que dura essa desgraça? Meu amigo, caramba! Você viu a duração do bagulho, mano? Eita, travou o jogo todo, hein? Jesus! Deixa eu ver o que foi esse travamento aqui. É, morro agudo, não sei onde fica. Sai da frente, Ada. E aí, Jeff Johansson. Prestígio 100. Tudo bom ou lindo? Que tal uma cura? Pra você de graça. Nunca assisti ele. É bom. Ele fala sobre as notícias do morto pela luz do dia. É bem interessante. É um conteúdo bem completo sobre as notícias do jogo. Ah, lá vem ele de novo, mano. Pelo amor de Deus. Bom, aqui vai dar pra usar o bagulho, né? Ah, pelo amor de Deus, véi. Ele tá mais rápido do que o 4.6. Bebera está aí? Como assim? Não tá não, pô. É o portal de notícias. Sim, exatamente. É bem bom, é bem bom. Se você gosta de estar por dentro de tudo que acontece no morto... Ah, que desgraçado. Mano, ele vai vir em mim de novo. É, eu vou cair, né? Pera, como é? Isso aqui é o Leon? Ah, tá. Então, eu ia nesse shopping aí em 2016 e eu não vou lá desde então. E eu morava no Tucuruvi quando eu ia lá. Então, meio que eu não... Cara, e pra achar esse brinquedinho agora, hein? Bom, vou tirar isso aqui. Não vai adiantar, né? Deixa eu ver a minha tunela mesmo, hein? Que chato, hein, amigão. Onde você já foi em toda a sua vida. Nossa, mas aí se eu for dizer... A gente vai passar muito tempo aqui. Já fui em muito lugar, tá ligado? Mano, eu preciso do meu totem. Preciso do meu totem. Do meu brinquedinho. Não é esse, mas eu vou ajudar o amiguinho. Vai jogar o novo GTA quando lançar? Ele vai falar isso, ó. Se liga. Com certeza vou se lançar pra PC, porque eu não vou comprar console. A não ser que... Que eu ganhe na Mega Sena. Ah, não, era o meu mesmo. Mas se eu ganhe na Mega Sena, aí se pá, eu compro console e jogo GTA 6. E não só quando sair para a computer. Tá ligado? Oi, Ada. Vai jogar o novo GTA quando lançar? A voz desse bagulho é muito bom. Mano, a Ada tá fazendo o quê? Bom, vou reparar. Eu tento imaginar o GTA 6, só que RP. Eu não consigo imaginar muito RP, porque a Riot, a Rockstar é bandida demais. Então eu tento não criar expectativa sobre a questão do GTA RP em si. Que aí seria muito perigoso. Vai, caiu já. Nem me liguei, nem prestei atenção. Eu estava conversando. Tomara que ele termine... Isso, vai terminar. Tomara que ele não... Obrigado. Agora ganha uma salva, por gentileza. Se puderem, é claro. Uma aqui e outra aqui. Confio em vocês, família. Confio em vocês, confio em vocês. Mas não muito. Tô sentindo um cheiro que vai dar ruim. Será? O Jeff tá vindo pelo lugar errado. Ele vai dar de cara com... Eu acho que ele vai deixar morrer. Será que eu vou morrer, galera? Eu tô muito triste desde já. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Caralho, ele me salvou. Eu vou dar a vida. É claro que eu vou dar a vida pelo Jeff, mano. Se alguém me curar, é claro. Bom... É... Não precisa ter Twitter. É só instalar o aplicativo da Twitch mesmo. E ativar o sininho dela. Eu vou salvar o Jeff, mano. Eu devo isso ao Jeff. Não há quem diga que eu não vou salvar o Jeff. Porque eu vou salvar o Jeff. Ele me salvou. Nem que eu morra. Nem que eu morra. Ele merece ser salvo. Este belo homem. Que tanto me ajudou. Que... Agora tanca pra mim aí, Ada. Tanca pra mim aí, Ada. Será que eu consigo me despistar dele? Acho que consigo. Será que o outro portão tá aberto? Não vai tá nem ferrando, né? O chat caiu, é? Meu sonho é morar no Kana. Ih, já era pra mim, guys. Já era pra mim. Se eu conseguir escapar isso aqui, eu vou chorar. Papo reto. Eu vou chorar. Vou chorar fácil. Como se eu fosse uma criança de 49 anos. Nem acredito. Você tem quantos anos? Muitos anos. Muitos anos.